Meu pai, ele teve uma doença, chamada esclerose e tal, e quando ele tava perto de morrer, ele falou pra gente assim, gente, isso é tudo real, nada é piada, tudo é real. É por isso que você é crente, Deus te dá a piada pronta, te dá o texto pronto, aí tem que acreditar mesmo. Ele virou pra gente e falou assim, gente, eu não quero que vocês me enterram, eu quero que vocês me cremam, porque eu gosto de churrasco, quero manter até depois que eu morrer. E aí, quando meu pai faleceu, a gente cremou ele e tal, e eu nunca tinha ido na cremação, isso aí, eu nunca tinha ido. Chegamos lá, o moço chama a gente na sala, fala assim, ó, vocês escolhem dois louvores, alguém fala alguma coisa, dez minutinhos é bem rápido, assim, a cerimônia, beleza, beleza, pode escolher o louvor. Aí meu irmão e minha mãe não falaram nada, e cara, eu soltei essa na hora mesmo, é real mesmo. Eu olhei e falei assim, moço, você tem aquela aí, deixa queimar, deixa queimar. Minha mãe ficou bravona comigo, meu irmão rindo pra caramba. Eu não consigo imaginar porque ela ficou brava. Meu irmão rindo pra caramba, minha mãe bravona, falando assim, respeita teu pai. Eu falei, ele ia gostar dessa piada, com certeza.